Olá, boa tarde. Esta análise tem o patrocínio da Hora AI Trade. Hoje resolvi não fazer a habitual rúbrica dos discos pedidos e ir analisar ou dar uma vista de olhos a duas ações que eu recentemente analisei que geraram e cujo movimento gerou algumas dúvidas sobretudo em relação às zonas de suporte, aos tops, por parte dos leitores. Leitores ou espectadores ou ouvintes, já não sei o que lhe chamar porque depende das análises, se são escritas, se são feitas através desta forma. Portanto, vamos hoje dar uma espreitadela aqui ao gráfico do BPI e ao gráfico da EDP. Em relação ao BPI, eu identifiquei aqui num artigo escrito recentemente um sinal de médio prazo muito forte, que tinha sido a quebra desta zona de resistência que agora, depois de ser zona de resistência, passa a ser zona de suporte. Portanto, é uma das características da análise técnica. E o que é que aconteceu? Primeiro, aconteceu uma retração depois desta quebra da resistência. Aconteceu uma retração aqui até à zona de suporte e a ação fechou ligeiramente abaixo deste valor. Logo, muitas pessoas colocaram no fórum perguntas sobre se já tinha sido quebrado, o que é que deviam fazer. E eu primeiro recordo uma coisa, eu nunca digo às pessoas o que é que devem ou não fazer. Já ando há demasiado tempo nos fóruns e em contacto com tantos investidores que acho que cada decisão é de cada investidor. Da mesma forma que nunca digo compro, também nunca digo vendo. Cada investidor deve ler as suas análises, fazer a sua avaliação das diferentes opiniões e elaborar a sua própria opinião e tomar a sua decisão com base nos seus horizontes temporais, na sua estratégia de investimento. Mas o que eu disse logo na altura foi que eu não vejo, e isto já tenho dito recorrentemente ao longo deste tempo, eu não vejo a análise técnica como pontos estanque. Um suporte, normalmente não fala em suporte, fala em zonas de suporte ou em zonas de resistência. De facto aqui, por via aqui deste máximo, a zona de 1.82 era uma zona de suporte e é uma zona de suporte que era a antiga resistência. A verdade é que nós não podemos falar em pontos. Ou seja, tal como eu disse em pontos isolados, tal como eu disse, um fecho aqui abaixo 1 centimo, 2 centimos, 3 centimos, estamos a falar de 2%, 1%, 2% até 3%, um fecho abaixo desta zona de suporte não significa que o suporte seja quebrado. Há um grau de tolerância que temos que dar, porque estamos a falar de zonas. Além de mais, muitas vezes estes movimentos são destinados, digamos assim, a apanhar stops. Tops, stops que estão logo abaixo desse ponto e que faz os investidores venderem todas as ações que tinham. O que aconteceu? A ação veio ao suporte e depois reagiu em alta. Reparem esta longa cauda desta vela do dia seguinte, o mínimo do EPI, em que muitas ações foram aqui vendidas. E apesar de eu na EDP ir falar desta questão, posso aproveitar já para o fazer no EPI. Um dos grandes debates da análise técnica tem a ver com a questão dos stops durante as sessões ou como é que eles devem ser usados. Eu normalmente, os investidores que não podem acompanhar toda a hora o mercado e que têm que deixar stops automáticos têm a sua vida dificultada, porque às vezes, num movimento de euforia ou de pânico durante a sessão, os seus stops podem ser ativados. Tem a vantagem de, por um lado, garantir que os stops são mesmo ativados e que se acontecer um crash ou qualquer coisa do género, de facto, eles são ativados. E por outro lado, muitas vezes, os investidores que têm stops mentais depois não têm o sangue frio necessário para os ativar e arrastam as suas posições ao contrário do que tinham planeado. Mas eu, por exemplo, acompanho os mercados diariamente e posso, felizmente, como esta é a minha profissão, posso acompanhá-los a tempo inteiro. O que eu faço, normalmente, é esperar pelo fecho das sessões porque no fecho é que são produzidos os sinais técnicos mais relevantes e se perto do fecho há sentido que a ação já não poderá fechar abaixo do meu stop, aí sim é ativo. O que aconteceu aqui, mais uma vez, um mínimo intraday que varreu muitos stops e que fez muitos investidores venderem a sua posição e depois um fecho muito forte. Mas a análise do BPI continua perfeitamente válida, ou seja, quebra da zona de resistência que se transformou em suporte, reteste esta zona de suporte e agora nova subida e o BPI continua, na minha opinião, com um gráfico, um excelente aspecto em termos de curto e médio prazo e só uma rotura aqui desta zona de suporte, aqui na casa de 1,80 ou 1,82, é que me poderia fazer mudar de ideia. Portanto, continuo bastante otimista, mas, lá está, abaixo deste valor, os touros perdem o controle da situação no curto e no médio prazo. Vamos agora olhar para a EDP, onde ocorreu uma situação semelhante. Fiz aqui a análise e considerei que a EDP tinha produzido mais um excelente sinal de curto prazo, que a ação iria abrir sem direito a dividir na semana seguinte, na sessão seguinte, e que iria, portanto, para cima aqui desta zona de suporte. Foi o que aconteceu, a ação fechou aqui em cima do suporte e depois andou 3 dias aqui, digamos, a flertar com esta linha de suporte aqui na casa dos 2,81 euros, 2,80. Fechou aqui um pouco abaixo, a mesma questão, será que o suporte foi quebrado, não foi quebrado? Voltei a dar a mesma resposta no fórum, não são 2 ou 3 cêntimos que indicam que o suporte foi quebrado e aproveitei esta retração para depois aqui abrir posições longas para os meus clientes. Normalmente, eu não invisto no mercado nacional, porque o mercado nacional tem pouca liquidez para os meus clientes, mas de vez em quando, quando há liquidez numa outra ação e quando são produzidos sinais técnicos interessantes, eu faço um outro trade, embora seja a porcentagem, seja para aí 1% do número de trades total que costumo fazer. Mas, portanto, o cenário na EDP é exatamente semelhante ao BPI. Reteste aqui à zona de suporte e agora alta, de novo retoma da alta de curto prazo da ação. Portanto, continua otimista em relação à EDP e uma quebra desta zona de suporte nos 2,80 e também desta linha tendência ascendente que se foi criando, uma quebra deste duo mágica e sim faria com que os ursos voltassem a tomar conta da ação no curto e médio prazo e faria com que eu também fechasse as posições dos meus clientes. Penso que foi claro. Acho que é importante, é difícil. Reparem que este mínimo aqui da EDP, que fez também muitos investidores venderem aqui acreditando que o suporte ia ser quebrado, mas depois mais um fecho muito positivo da ação. Portanto, é preciso alguma sensibilidade e também alguma possibilidade de acompanhar o mercado para se distinguir destes falsos movimentos intradiários, dos movimentos verdadeiramente relevantes. Gostaria, antes de terminar, de abordar aqui só uma questão que tem vindo também a ser objeto de várias dúvidas por parte de quem me leu, quem me ouve, que tem a ver com a questão da expressão. Posições longas e posições curtas. Eu utilizo frequentemente esta expressão, e isto não quer dizer posições longas que sejam posições em cujo horizonte temporal seja muito grande, ou posições curtas, não quer dizer que eu esteja a referir-me ao curto prazo. A expressão posições curtas e posições longas são hoje em dia utilizadas nos mercados financeiros com dois sentidos opostos. Posições curtas. Posições longas são as posições normais, digamos assim, em que o investidor ganha dinheiro com as subidas e perde dinheiro com as quedas. São as posições normais de quem tem ações. As posições curtas são posições cujas quedas desse ativo financeiro faz o investidor ganhar dinheiro e cujas subidas faz o investidor perder dinheiro. Podemos estar a falar de CFDs, de Futuros, de Warrants. Portanto, quando eu utilizo a expressão curta e longa, tem a ver com a natureza da posição do investidor e não com o horizonte temporal. Isto é muito importante porque a posição curta, o investidor quer que as ações ou o ativo subjacente a essa posição caia e não que o horizonte temporal seja curto. O que não foi curta mais uma vez foi a minha análise. Parece que não consigo fazer análises pequeninas, mas penso que ficou aqui claro como é que eu olho para esta questão dos esportes e no fundo reforça toda a análise que tenho vindo fazer à EDP e ao BPI. Como nota, como já repararam, mas faço questão sempre de dizer, sempre que tenho posições nas ações ou em ativos subjacentes, há aquelas que são objetos da minha análise, os meus clientes têm posições longas sobre a EDP. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.